Este aqui é o presente de Caio. Já embrulhou o presente aqui antes? Já. Foi até um teste, né? Não! Vocês viram? Ela tá bugando aqui o negócio. Hello, people! Flores! Eu sou a Prila. E semanalmente eu compartilho com vocês aqui sobre as minhas descobertas e rotina ao redor do mundo. E hoje nós vamos fazer essa oficina de embrulhar presente de Natal. Então se você gosta de vídeos como esse, aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, é inscrito. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo legal como esse. Queremos saber o seu comentário, se você já fez isso, essa atividade de Natal com a sua família. E também compartilha o vídeo e manda um presente pra nós! Pois bem, people! Estamos aqui na mesa. Este aqui é o presente de Caio. Este aqui é o presente que Caio vai me dar de Natal. E nós de bônus ainda vamos cobrir essa caixinha. Também temos tesoura, é importante você ter uma tesoura. Se você está fazendo essa atividade com crianças, ainda melhor ser tesoura sem ponta, como esta aqui. Pedra se cola. Que mais que tem ali naquela caixa, Caio? Tem o papel de presente. Temos uma fita. E por que os nossos presentes estão assim, nessas embalagens, não tão apresentáveis? Porque os presentes são surpresa e aí a gente não quer que o outro veja o que foi. Mas aqui em casa a gente só tem um papel de presente, que é esse aqui, de estrelinha. E como é que a gente vai identificar qual o meu presente e qual o teu? São tão mais diferentes? Não tem problema. Vamos começar. Vou deixar essa caixa aqui para o lado, porque essa caixa, como eu falei para vocês, a gente vai embrulhar só porque eu acho que ela é uma caixa bem legal. Que dá para guardar muitas coisas e eu vou reaproveitar. Amo questão reciclável, amo essa questão de reutilizar, reduzir, re... Re o quê? Reduzir, reutilizar. E Caio rederrubou o papel no chão. Então o Caio já começou aí a medir o papel do presente dele. Eu acho que Caio nunca embrulhou o presente antes. Você já embrulhou o presente antes? Já. Você se entende, né? Sim. Muitas vezes. Mas agora eu só quero fazer isso. E bom, o papel rodou por debaixo do sofá e saiu enrolando, assim, olha isso. E esse homem, ocupando todo o espaço, vamos agora... Eu vou cortar o suficiente, o papel está todo amassado. E quem é que eu vou... Foi tu que derrubou. E é? Ah, porquê você derrubou no chão? Sim, triste atenção. Será que esse papel que você tirou vai ser suficiente? Claro que vem. Esse tesouro foi. Ah! Bogacha, então, foi? Não. E que esse papel, sério? Esse papel, ele parece um plástico. Puxa delícia. É, ele é tipo um plástico. Não é igual a Ambronha no Brasil. Não, não é igual. Então, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Nunca fiz isso na vida. Calma. Tem que ter uma solução. Tem que ter uma solução. Começar tudo de novo. Eita, tá vendo? Virou a onda do homem. Tá. Vamos lá. Não é possível. Foi problemática isso que tem. Agora vai. Foi a forma. Aê! Acho que esse lado foi. Eu faço que eu ir tudo. Ok. Vamos lá. Tô apanhado aqui. Todas as minhas habilidades foram por água básica esse papel. Fiquei no plástico. Ficou assim, de um lado, em cima, assim do outro lado, de um lado, do outro lado, em cima e baixo. Eu queria que tivesse tido espaço pra poder fazer aquelas dobradilhas em cima, sabe? Já fiz muito. Não fiz papel, mas já fiz. Então, meio terminado. Vamos ver onde cai. Como é que vai ficar. Enquanto isso, eu vou cobrindo a nossa caixinha. Na caixa, passar assim com cola. E agora, vamos ver. Coloquem aí nos comentários, por favor, qual presente vocês acham que foi melhor embrulhado e acabado. Mostra aí o acabamento lateral do seu, querido. Qual que vocês acham que ficou melhor? O melhor, claro. Eu acho. Apesar do meu estrogão... E vamos juntos continuar a cobertura aí desta caixa. Já passei cola nas laterais, Caio. E vamos aqui. Só vou colocar aqui desse lado e no fundo. E claro, acho que cabe até isso, ó. Né? Calma. A gente vai cortar direitinho. Ei! Eu cortei certo. Vai. Vai. Eu cortei certo. Ele já tava troxo. Ele já tava troxo. Já tava troxo. Já tava troxo. Tava três coisas que eu cortei antes. Já foi. Vem pra homem. Já tava troxo. Já tava troxo. Tu cortou o do outro? Vou pegar um pouquinho. Não! Oh Caio! É culpa com isso aqui! Não! A gente faz assim então! Que isso? Não é melhor não? Cai! É melhor! É melhor! Passa muita cola aqui! E é dentro! E é dentro! Para! Você vai colar a folha dentro! Vai passar muita cola aqui! A folha dentro! Para! Cortou muito! Estava trouxa mãe! Eita puxa! Essa caixa vai ser a caixa Frankenstein! Olha essa colagem! Que colagem é essa Caio? Tu soltou! Não! Eu não! As pessoas viram! Ela tá bugando aqui o negócio! Eu te disse! Foi tudo que eu tô trouxa! Pode ser! Tá bem mais reto do que eu tenho! Sim! Porque já tava sua trouxura! É aqui ó! O meu quarto tá aqui! Isso aqui foi a trouxura que eu pensei lá desse que já tava trouxa! Que um viado! Caramba! Tá sobrando aqui! Tá sobrando aqui! Aí agora falta um ladinho! O outro ladinho! E um fundinho! Pippo! E terminamos aqui a cobertura dessa caixa! A cara tá chamando ela de caixa Frankenstein! Porque cobrimos cada partezinha! Mas também que foco que deu! Foi até um teste de casamento! Porque os dois tem o mesmo objetivo! Mas tem ideias diferentes de fazer a mesma coisa! Então se você quiser ir na sua casa! Me conta como foi! Aqui foi cara de ver! É melhor colocar esse jeito! É melhor colocar esse outro jeito! Mas tá tudo certo! Montamos a caixa! Estamos unidos para sempre! Foi uma atividade bem interessante! Espero que vocês tenham gostado! De novo! Deixe aquele like! Comentário lá embaixo! Se inscreve se não é inscrito! Ativa o sininho! E diz pra gente se você gostou! E se você vai fazer um caixacinho lá! Pra poder guardar os presentes na sua casa! Beijos e até os próximos vídeos! Tchau! Tchau!